E aí pessoal, beleza? Fábio Chaz de volta, continuando com a série do Outlast Whistleblower, vídeo 5, certo? Vamos começar aqui exatamente de onde eu parei o vídeo passado, e vamos continuar aqui tentando sair desse inferno. Vamos lá. Ah, você precisa de ajuda? Ai, cacete. Precisa de ajuda? Não me diga. Só você, né? Pô, os caras podiam colocar umas pilha duracel também aqui, né? Tá louco, mano. Pilha não dura nada. Também não precisava usar pilha aqui, né, Fabião? Precisava usar a câmera aqui, né? Vou tomar choque se eu pegar aqui de novo. Aqui também. Então não tem jeito, tem que entrar naquela porta ali mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem nada aqui, só uma porta fechada Fica feliz, só enganar a trouxa Acá também não tem nada Eu vim dali, tem que ser para cá Obrigado Que porra é essa aí, loucão? Ixi, velho Olha o FAP, olha o FAP Que porra é essa, velho? Vixi Fala o FAP Fala o FAP Fala o FAP Fala o FAP É, agora ficou escuro Ah, viado O FAP O Poeteiro, né? Você não é Poeteiro? Vai me dar um susto aqui, é lógico Ai, filho da puta Que susto da porra, velho Sai, Poeteiro, sai Nojento Corre Pior que agora eu nem sei por onde eu tenho que entrar Não é por aqui Também não é por aqui Sai fora, Peeteiro Que, que, que Aqui, que Ah Ai, sai fora Chato pra caralho Pior que não é por aqui Sai daqui, velho Pior que não é por aqui Sai daqui, velho Fecha Fecha Ai, que chato, velho Que chato pra caralho Desistiu? 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 Educares Educares Augusto Sempre que tem que dar merda né, as coisas nesse jogo, ai viado, sempre tem que dar merda, sempre. O que é que você quer? O que é que você quer? O que você quer? Eu não estou meia de fora. Eu não estou meia de fora. Ferrou, não é? Vou dar um pulo aqui. Vou dar um pulo aqui. Vou dar um pulo aqui. Mamãe! Acho que não. Acho que não tem que dar um pulo aqui não. O que será que tem que fazer? Dá pra descer? Não dá. Vou dar um pulo mais pra cá se for. Também não é. Também não é um pulo mais pro lado. Vamos ver. Tem alguma porta? Alguma escada? Não estou vendo. Outro lado. Bom, não tem nada. Tem algum mecanismo para girar aqui? Não, agora que eu estou lá eu tenho que ficar lá mesmo. Não tem jeito. Descobrir como é que sair dali agora. Bom, é aqui. Não tem outro lugar. Pulo bem retinho pra cá, será? Ah, é. Ah, agora levanta aí. Você vira. Ah! Puta, mano. Bicha mesmo, viu? Tudo esse trampo pra chegar lá em cima. Ah! Puta, mano. Agora tá aí. Tudo fudido. Com os maníaco atrás de você. Sempre que tem obstáculo é que você vai se foder. Então, vamos com cuidado. É, Centra, é português. É uma pequena coca, coca entre nós e a lettura. Nós queremos dar a Gluskin. É essa o objetivo. Eu não quero dar a atenção da Gluskin. Ele irá nos matar. Ele irá nos matar. Ele irá você... Ele irá nos matar. Ele irá me preparando. Não há sentido apagar um course de armado deles. Nós ensinamos com a gota. Vamos lá. Vamos trocar isso logo né velho, o negócio está tenso aqui, olha que beleza. Vamos lá. Vixi... Fica aí você. Vixi... 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 Sobe não? Vou voltar, vai vir aqui pra nada. É lógico que esse cara vai me assustar agora, lógico. Ah não, me assustou. Puta que páreo, que pilha vagabunda. Tchau, tchau. Cansei. Será que tinha que voltar mesmo? Acho que não, né? Tinha que subir em algum lugar. Vai lá, vou mudar, vai. Vou dar direitos aqui. Tchau, tchau. 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 Pior que nem dá pra ir sem pilha aqui. Ok. Alright, yeah. Alright, yeah. Alright, yeah. Alright, yeah. Eu vim daqui, né? Alright. 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 Muito propícia essa musiquinha hein. Que porra é essa velho? Que porra é essa velho? Que porra é essa velho? Jogo doente. aqui. Que porra é e ti mesmo? Que porra é kita? Que porra é que eu entende uma cabeçaACE no cara la! Lá! Que porra é meu inimigo! Ah, lógico! Só queria ir embora, moço! Só isso! É, contando que é um brilho do inferno, é melhor trocar essa pilha logo! Por que você está indo? Não, 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 não... O que é isso? É melhor! Ah, não bate não. Já? Mas já? Ai, ai, gente. Não faz isso não. Pisa na cara ainda pra fechar. Sim. Me esconder aqui em algum lugar? Me esconder aqui em algum lugar. Mas parece que eu vou me esconder aqui. Eu vou me esconder aqui. Você não tem que continuar indo mais. Você pode me esconder. Eu poderia me sentir que tudo está dentro de você. Alô, taradão. Corre. O que é? É. 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 Ufa! Realmente esse jogo está muito foda, cara, o som está foda, gráfico está foda, dá uma lindeza, deixa a mulher de branco. Abre! Puta merda, é por isso que eu tenho que ir? Aqui. Trouxe. 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 Muito bom. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Ele está mancando ainda para ajudar. Consegui o sangue. Ele está aqui. Olha a porta aqui. Ai, está aqui. Fodeu, né? Fodeu, né? Fodeu, né? Fodeu. 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 Se você achar que merece seu favorito. Se inscreva no canal para receber as novidades. Um abraço. Até a próxima. E fui! Fodeu, né? Fodeu. Fodeu.